A carta que eu recebi quando estava bem longe, longe de ti, foi um raio de luz em meu coração que chorava. A carta que eu recebi quando estava bem longe, longe de ti, foi um raio de luz em meu coração que chorava. Meu coração então sorriu, esquecendo a dor de alguém quando partiu. A carta que eu recebi somente falava, falava de ti. Quem me vê cantando ao luar sabe que eu sou bem feliz. Pois eu voltei a te amar e tu deves crer, porque foi o destino quem quis que eu tivesse o teu perdão. E hoje com esta carta eu tenho de novo o teu coração. Quem me vê cantando ao luar sabe que eu sou bem feliz. Pois eu voltei a te amar e tu deves crer, porque foi o destino quem quis que eu tivesse o teu perdão. E hoje com esta carta eu tenho de novo o teu coração.